A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, este é o humano escolhido. O anel transforma o pensamento em realidade. Seus limites são apenas o que se pode imaginar. Uma espada? Nem é humano. Lembre-se, seu inimigo não vai jogar limpo. Isso é o que eu acho que é? Uma forma de vida alienígena, doutor. A primeira que a humanidade já conheceu. Filho, tudo vai ficar bem. Eu nunca me senti melhor na vida. Dizem que o anel não teria me escolhido se ele não visse algo que não vejo ainda. Eu vejo. Você tem o dom de superar o medo. Fique aqui. Sem problema. Se você morrer, vidas inocentes perecerão. Seu mundo será aniquilado. Ajude-me a salvar o meu planeta. Enfrente-o. Enfrente-o comigo. No dia mais claro, na noite mais tensa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do lã, terna verde, enfrentar!